Olá, eu sou Roberto Chiacchio, bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. O assunto de hoje é necessidade de profissionalização da gestão em políticas de inovação. Temos conosco o André Howen, pesquisador do IPEA e uma referência em políticas públicas para inovação. Bem-vindo André, mais uma vez, obrigado por mais essa participação, um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu estar aqui conversando com você de novo. André, antes de tudo, por que é importante pensar em gestão de políticas de inovação para o país? E qual é o diagnóstico que você faz no cenário atual? Bem, é importante pensar em gestão porque, por mais que a gente tenha um desenvolvimento exponencial da inteligência artificial nos dias de hoje, fazer gestão de um objeto que é incerto, socialmente construído, dependente do passado, é muito difícil. É muito difícil, principalmente quando a gente observa a inovação à luz das possibilidades legais. Nós somos um país cujo a política pública depende muito do que está ipsis literis em lei. Então, é muito importante a gente treinar, qualificar as pessoas para gerir um objeto que é fluído, incerto, socialmente determinado, custoso e dependente do passado, com instrumentos que são binários, que são rígidos, cujo tem dificuldade em lidar com o contexto. Então, existe um desafio dessa atividade humana, gestão da inovação, num país tecnologicamente periférico como o Brasil, que tornam essa gestão muito mais complexa do que, por exemplo, fazer a gestão de atividades rotineiras. A atividade de inovação, ela requer essa compreensão dessa fluidez. O problema é que os instrumentos não são fluídos, os instrumentos legais, paralegais, institucionais não são fluídos. Então, lidar com essa dicotomia de um objeto super fuzzy, incerto, com ferramentas super rígidas e binárias, isso exige uma capacitação diferenciada. Além disso tudo, é preciso conseguir conciliar dois mundos que foram historicamente muito... cuja interação foi historicamente muito mal vista, que é o interesse privado e o interesse público. Para gerir inovação, além de tudo isso que eu falei, precisa entender de como tornar a relação público-privada virtuosa. Porque, no final do dia, a gente esquece, nessa moda toda de inovação em governo, todo mundo é inovador e tal, a gente esquece que a inovação, no fim do dia, é a mola mestra do capitalismo, porque é uma estratégia de sobrevivência da firma. E não um desejo do Estado, não uma vontade ideológica, mas uma estratégia de sobrevivência da firma frente a um ambiente de competição. Então, por isso que é tão importante a gente falar em gestão da inovação. Ainda mais num país tecnologicamente periférico como o Brasil, que precisa inovar urgentemente. E, André, existe algum cargo público com essas atribuições específicas de gestão de políticas de inovação? Se não, qual seria o perfil profissional que você imagina, algumas atribuições, para que esse assunto realmente ganhe destaque, que ele tenha relevância e faça diferença para o Brasil? No Serviço Público Federal, existe a carreira de Ciência e Tecnologia, da qual eu faço parte. A carreira de Ciência e Tecnologia tem a carreira de Desenvolvimento de Pesquisa, que é a carreira de Pesquisador, o cargo de Pesquisador e o de Tecnologista. Eu sou Tecnologista. E a carreira de Gestão, que é do Analista em Ciência e Tecnologia. O Analista faria mais diretamente essa gestão. Mas, ao longo do tempo, isso, como as remunerações foram quase idênticas entre todo mundo, acabou que todo mundo dessa carreira de Ciência e Tecnologia acaba fazendo gestão. Inclusive, tem muito tecnologista no Ministério. Então, isso não tem grande diferença. Mas, objetivamente, a carreira, no Governo Federal, existe a carreira de Ciência e Tecnologia, que é a carreira do Ministério da Ciência e Tecnologia, é a carreira do INPE, do INT, dos Institutos de Pesquisa, é uma carreira irmã da do Inmetro, é a carreira irmã da Fiocruz, é uma carreira muito próxima, em termos de valores, de professor de Universidade Federal. Então, essa é a carreira. A questão é que essa carreira não tem tido o incentivo financeiro adequado, nem o incentivo profissional adequado, porque é evidente, depois de tudo que a gente viveu na pandemia, que carreira de Ciência e Tecnologia tinha que ser carreira de Estado. É uma coisa inegável, depois que a gente viu que quem tira a gente das roubadas que a humanidade se mete é a Ciência e a Tecnologia. E quem vai tirar a gente do aquecimento global é a Ciência e Tecnologia. Então, não tenho nenhuma dúvida de que essa carreira deveria ser carreira de Estado. Não é, mas deveria ser, e rapidamente. E, André, onde você acha que essas pessoas estariam melhor alocadas? Elas poderiam estar no órgão central, como o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, ou distribuídas entre agência de fomento e órgão de assessoramento técnico, por exemplo? Como é que você enxerga isso? Olha só, eu acho que, o que eu acredito, não é que eu acho, o que eu acredito? Eu acredito que, vamos falar sobre inovação especificamente, e tecnologia, não ciência, mas inovação e tecnologia. São coisas diferentes, inovação, ciência e tecnologia. Inovação e tecnologia são meios para atingir determinados fins. Então, assim, onde que está a inovação? A inovação está em qualquer atividade humana. Um país que precisa aumentar a produtividade urgentemente precisa ter inovação na agroindústria, na indústria, nos serviços, nos transportes, na polícia, na segurança, no judiciário, no serviço público. Então, respondendo a tua pergunta, esse profissional tem que estar difundido por todos os órgãos. Quem sabe ter um tecnologista-chefe em cada órgão responsável por estimular o abandono da rotina e estimular a aceitação da incerteza no mapa, no Ministério da Justiça, no transporte, infraestrutura, tudo que é ministério setorial. Porque, nesses casos, a inovação passa a ser um meio para atingir um fim. Qual é esse fim? Aumentar a qualidade expectativa da população. Acontece que, mesmo nessa carreira, que é uma carreira que não se transformou em carreira de Estado ainda, a gente tem que lembrar que é o seguinte, todos esses ministérios setoriais falam em mission-oriented R&D, falam em mission-innovation policies, todo mundo fala na Mariana Mazzucato, todo mundo fala em demand-side innovation policies, todo mundo adora essas buzzwords. Só tem um detalhe, e isso corrobora a minha crença, esses elementos que eu citei aqui, essas buzzwords, essas expressões, elas carregam alta complexidade de execução, são políticas públicas muito complexas. Você não faz demand-side innovation policies sem uma extrema qualificação do gestor de ciência e tecnologia de inovação. Então, são coisas incompatíveis você dizer que vai fazer compras públicas para inovação e você não ter uma carreira de ciência e tecnologia de inovação forte. ou, quer pensar em carreira? Pense em pessoal, em pessoal qualificado. E quem é o bom gestor de ciência e tecnologia de inovação? Em geral, não é o bom cientista. O bom cientista tem um perfil. O bom gestor de ciência e tecnologia de inovação é aquela mulher, aquele homem, que consegue entender a lógica do método científico, do desenvolvimento tecnológico, entender orçamento público. As pessoas desprezam isso, mas isso é muito importante. entender quais são as regras de incentivo e punição e os detalhes da lei, os incisos. Isso é chato para alguns, pode ser, mas aí é que está o pulo do gato. Entender como é que a máquina pública funciona. E, por máquina pública, eu não estou querendo falar de burocracia, uma burocracia ineficiente. Eu estou falando de uma burocracia que garante que as coisas não sejam personificadas, mas sejam institucionalizadas. Porque são as instituições que garantem que a gente não entre em loucuras. São as instituições que garantem que quando pessoas mal intencionadas ou destrambelhadas assumem posições importantes, é a burocracia que segura as coisas andando. Então, quando eu digo entender da burocracia, do orçamento, é muito importante. E, por fim, pessoas que entendam da lógica empresarial, que não esqueçam que a empresa, que nós vivemos numa sociedade, num modo de produção capitalista, que é a empresa que produz bens e serviços, que dá as condições para a gente viver mais e melhor. Então, que entenda do método científico, da burocracia do Estado, do orçamento e do universo privado, dos incentivos privados. Essa pessoa é super rara no Brasil. É muito mais comum nos Estados Unidos. É a pessoa que tem um pé na academia, um pé no governo e um pé na empresa. Como eu dizia, essa relação público-privada no Brasil é muito mal vista. Só que, querendo ou não, a inovação surge justamente dessa interação público-privada. Eu não estou querendo dizer que a gente deve ser um padrão, deve buscar um padrão americano que todo mundo compete com todo mundo. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa de alguma fluidez nessas três esferas. E isso corrobora a afirmação de que essa carreira tem que estar difundida, ou essa carreira, ou esse profissional, tem que estar difundida em diferentes ministérios, porque é ali que a gente está executando essas modernidades todas bonitonas, e que todo mundo fala bonito e tal. Mas só dá para executar tudo isso com esse profissional que tem a noção dessas três realidades distintas. das três realidades distintas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.